O NOVO TESTAMENTO Aquele tipo de texto que deixa a leitura um pouco mais lenta e parece não ter nada a oferecer ao leitor. No entanto, esse não é nem de longe o caso de Mateus capítulo 1. Há informações valiosas neste capítulo que precisam apenas ser trazidas à luz a partir de algumas reflexões. No verso 1, Mateus chama Jesus de Cristo, Messias, e o apresenta como o filho de Davi e filho de Abraão. Esses títulos não estão no texto por acaso. O fato de Jesus ser chamado de Messias indica que ele é a resposta divina para a salvação humana. Unido a isso, ele é reconhecido como o filho de Davi, sendo assim por direito herdeiro legítimo ao trono de Israel, cumprindo a profecia que Deus fizera ao seu servo quando prometeu que o trono não ficaria sem uma sucessão davídica. Além disso, podemos destacar que ao chamar Jesus de filho de Abraão, Mateus indica o cumprimento de outra importante profecia, pois, através do Pai, da fé, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Assim, Cristo é imediatamente apresentado por Mateus como a solução para os problemas não somente de Israel, mas de todo o mundo. Ademais, cabe destacar que o Salvador de todos é alguém identificado com diferentes tipos de pessoas. Em sua genealogia, encontramos ex-prostitutas como Raabe, pessoas de povos amaldiçoados como a Moabita Ruti, pivôs de grandes pecados como Batseba, reis pecadores e justos, pastores, guerreiros, etc. Os ascendentes de Jesus cobrem diversos eventos históricos do povo de Israel, como o exílio egípcio, o êxodo, o estabelecimento na terra da promessa, o exílio babilônico, a destruição e reconstrução de Jerusalém e o período de silêncio divino até o nascimento de Jesus e João Batista. Por tudo isso, podemos observar que, mesmo em meio às sinosas estradas que precisamos percorrer neste mundo de pecado, Deus é fiel à sua promessa. Mesmo após todos os êxodos e libertações do povo de Israel, Jesus nasceu e veio para salvar o povo de seus pecados, diz o verso 21. O Deus Emmanuel encarnou-o para oferecer a salvação que os seres humanos precisavam, embora talvez não fossem o que mais desejassem. Num tempo em que os judeus queriam ver-se livres dos romanos, Cristo veio para livrá-los de si mesmos. Do mesmo modo, hoje Ele nos oferece as boas novas de salvação eterna, retirando-nos do lamaçal de nossos pecados para fazer-nos assentar com Ele ao lado de seu Pai, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, 6. Jesus encarnou-se como uma pessoa comum e sua genealogia mostra que muitos de seus antepassados foram pessoas tão comuns e defeituosas como eu e você. Isso mostra que Deus está disposto a nos perdoar e nos transformar em testemunhas suas, como fez com elas, para estender a salvação aos que perecem no pecado. Qual será a sua resposta ao projeto divino? Eu digo sim. E você? Pense nisso. Ótimo dia para você e sua família.